Ontem eu falei com a Cris, a Cris que faz parte da do Conselho, que é protetora dos animais aqui em Poços de Caldas, uma das protetoras que nós temos aqui na nossa cidade, e ela estava me contando esse caso, nossa equipe vai tocar nesse assunto agora, olha só, macacos invadem o terminal de linhas urbanas aqui no centro. Ao todo, são três primatas, gostei, hein? Olha a nossa equipe de biólogos, são três primatas, três macaquinhos, que chegaram há três dias, coisa que parece que eles estão vindo de viagem, vindo de monotrilho, é isso? Chegaram, eles estavam aqui na mata do lado, é um coicinho de purga e estão no centro da cidade. Eu gostei disso, eles chegaram e se instalaram nas estruturas metálicas superiores do local. Na manhã de hoje, gente, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no terminal para a retirada dos macacos, porém um deles permanece na parte superior da estrutura metálica, está lá, a imagem para você, ele vai ficar lá um tempão, os outros dois caíram e se esconderam atrás da roda de um ônibus e não foram resgatados ainda. Segundo o fiscal de operações do terminal, o Jonathan Rodrigues de Andrade, como forma de manter a integridade dos dois macacos que estão escondidos na roda do veículo, eles estão aguardando os animais deixarem o local, mas que bom, que bom que não vão rodar, só faltava essa agora, que eles saem rodando no ônibus, que bom que não vão fazer isso. Ele diz que o ônibus é reserva e não atrapalha nenhuma linha do transporte do momento, mas que boa notícia essa, é o mínimo que se espera realmente, é o mínimo que se espera. Vocês não vão querer aumentar o preço da passagem por causa disso agora também, qual que é a desculpa agora? Ah, porque o macaquinho está lá, o ônibus parou, atrapalhou a logística da história, mas é bonitinho o bichinho, mas é uma belezinha. É, eles estão sempre no centro, né, esses macacos, eles gostam de dar uma volta aqui no centro, olha lá o tanto que é esperto, pegar que jeito? Não pega de jeito nenhum.